e fala aí galera beleza antes de começar aqui explicar esse circuito quero mandar um abraço aí para o meu amigo freitas que é comentou em um vídeo anterior desse automático aqui porém essa esse automático aqui já é mais é diferente do outro né eu vou aqui eu fiz algumas alterações e vou mostrar para vocês o que foi e quero mandar também um outro abraço aí para o amigo gel teófilo também tá pessoal e esse esse circuito aqui isso aqui como vocês podem ver é uma lâmpada é uma lâmpada de emergência né ou seja luminária não é lâmpada é uma luminária de emergência então aí quando ela já não tem mais utilidade que as pessoas vão jogar fora eu reaproveito só a plaquinha dos led tá e aqui tá a minha bateria com a bateria de lítio 12 aqui tem 12 células de lítio e aqui o meu minha fonte de 12 volts tá ó já quando é que tem aqui tá tudo um gatilho já tá ó veja só como tá aqui é gambiarra pessoal mas é legal de se fazer então aqui pessoal no vídeo vídeo anterior eu fiz e opa não nesse não isso aqui é um outro automático deixa eu ver se tem um outro aqui para mim mostrar para vocês olha só como é que era em um vídeo anterior eu fiz esse essa luminária automática aí que até eu publiquei meu canal tá rolando aí no youtube ele é mais simples tão vendo é só isso isso aqui mesmo que vocês estão vendo na minha mão só isso mais nada esse aqui tá no vídeo anterior tá aí no no meu canal no youtube tá então foi que eu fiz eu queria fazer um negócio assim mas com mais detalhes né mais sofisticado mais robusto digamos assim porque esse aqui fica até legal também para você colocar aí no quarto do seu seu filho no seu quarto no banheiro enfim eu peguei um pedacinho de madeira tá aqui ó pedacinho de madeira cortei com a serra eu peguei esses bornes em aqui ó ou seja é me falha me falha o nome né mas eu acho que é o que é que eu quiser que conectou esquece conectou para chuveiro enfim e aqui o interromptor e retirei de uma fonte a tx e aqui uma chave seletora aquela chave seletora que também tem nas fontes a tx ó Deixa eu pegar aqui a fonte que eu tirei Ó Eu retirei daqui essa chave seletora Tá certo? Foi exatamente daqui que eu tirei Enfim Aí aqui Tá o nosso relé Nosso relé de 12 volts Tá? A única coisa que eu Alterei aqui pessoal, foi o seguinte Foi A chave seletora Esse desconector Que eu coloquei, né? Esse desconectorzinho Essa chave seletora Que lá na fonte você Muda pra 110 a 220 E também aqui, ó Vocês podem ver bem aqui, tem um outro Diodo IN4007 Tá? Então a minha lâmpada Ela tá ligada Na fase Quase baixa Porque aqui eu coloquei Pra me mudar Pra mim ter Duas tensões, né? Uma mais alta E outra tensão mais baixa Ou seja Aqui ela tá no Na No brilho baixo, né? Mas se eu pegar aqui A chavinha Bem aqui do lado Bem aqui Se eu mudar ela Botar ela pra baixo Essa luminária Aqui ela vai ficar Com brilho Bem Bem forte, né? Ela vai ficar No brilho total Aí Então aqui pessoal Eu vou fazer aqui Um teste Vou fazer Pra vocês verem aqui Fazer aqui a mudança Da chave seletora Deixa eu botar aqui Essa posição Ó Eu vou mudar aqui A chave seletora Vou colocar ela pra baixo Tá? Ó Coloca ela pra baixo Observe Ó Viu? Olha A diferença Cara Olha Eu não consigo Olhar direito Pra luminária Porque É Meio que dói A minha vista, né? Mas ficou Muito forte Cara Muito Muito forte Mesmo Tá? É porque Não dá pra ver direito No vídeo Mas Cara Isso aqui Tá da hora Viu? Olha que legal Isso aqui Gente Tá forte Até demais Olha só Isso Então Se eu quiser Se eu quiser O brilho Mais Suave Só eu vim Aqui novamente Eu venho Aqui, ó E mudo A chavezinha Eu coloco ela Para cima E a tensão Cai Né? Eu boto ela Para baixo E olha O brilho Que eu tenho Vou deixar ela Fraquinha Pronto Então Tá aqui Galera Minha luminária Com chave Seletora Né? Aqui É a entrada De Da Da Nossa Do Nossa Da nossa Fonte Né? Tá aqui Ó Doze volts Como já falei Aí aqui No meio Do caminho Por o fio Positivo Coloquei Esse Interruptor Ele só Vai funcionar Quando a A fonte Estiver na Rede elétrica Aqui é para Me simular A função Desse Interruptor É para simular A falta De energia Né? Porque Aqui, ó No vídeo anterior Vocês via Que eu ficava Retirando O fio Ficava desenrolando Aqui O fio Aqui, ó Então Para mim Não ter Esse trabalho Coloquei Interruptor Mais prático Né? Aí simula Como se tivesse Cortado Aqui Corta Energia Aí o circuito Ele entende Que Como se Tivesse Faltado Energia Na rede Elétrica Né? Na rede Da concessionária Perdão E nesse Nesse E nesse Outro Dois Conectores Aqui Vem Um fio Positivo Aí Sai Por aqui Que vai Lá Para o Polo Positivo Da bateria Tá? E nesse 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 Outro No Quarto Conector Vem um Fio Daqui Ó Da parte De trás O relé Onde Tem os Dois Pino Aí Vem Entra aqui E vem Para o Meio Ele é Soldado Aqui Fica Bem conectado No meio Da chave Seletora Tá? Aqui Ó Deixa eu Focar Bem aqui Para vocês Verem Aí Tá no Meio Tá? Soldado Ali Você tem Que Soldar Nos dois Pinozinhos Da chave Seletora Tá? Aí Sobra O de cima E o último De baixo É onde Tá o segredo Se você Vai montar Um desse Aqui Você tem Que prestar Atenção Aí No de cima Logo Explicar O de cima Deixa eu Deixa eu Desligar Aqui Né? Pronto Fica melhor Assim Aqui No de cima Eu fiz o Seguinte Eu coloquei Um diodo N4.007 Tá? Deixa eu ver Se foca Aqui um pouquinho Pronto Coloquei O N4.007 Dois pinos Lembrando Que você Não tem Que jampiar Apenas Uma perninha Dessa Tem que ser Os dois Da chave Seletora Tá? Que É a saída Ó É a saída Que vai Pro positivo Da luminária Tá? É pro positivo Da luminária Aqui Ó Tá bom? Aí Aqui Embaixo Nesse Deu Debaixo Aqui Nesse Espinuzinho Debaixo Foi o que eu fiz Aí o que foi Que eu fiz Aqui Tá? Deixa eu ver Aqui Tá puxando Olha só Deixa eu ver Se foca Né? Pra vocês Verem Ó Focou Tá vendo? Os dois Debaixo Fez o jump Trouxe o fio Aqui Pra cima Ó Ligando Aqui Na faixa No Na saída Né? Na saída Desses dois Pinos De cima Que tá O resistor Perdão Que tá O diodo Aí o Debaixo Você Jampeia Aqui Ó No lado Que tem a faixinha Do diodo Tá? Que já é a saída Então Quando você Joga a chave Pra cima Aqui Embaixo Corta a tensão Aqui Embaixo Já não tem Mais tensão Tá zero Vai ter Só em cima Ou seja O de baixo Não tá mais Jogando pra cá Ó Tá só O de cima Embaixo Cortou Em cima Vai ter tensão Porém Não vai sair Numa Força Total Não vai sair Uma tensão É Potente Pra ligar Aqui A Nossa Plaquinha de LED No brilho total Por quê? Por conta do diodo O diodo vai impedir Que passe Uma alta tensão Aqui Aí ele já Impede E não vai passar Uma alta tensão Apenas Uma tensão Mínima Por isso Que você vê Que a Nossa plaquinha De LED Ela fica No brilho Zinho Meio que fraco Né? Ela fica ali Um brilho Suave Quando eu Pego Que joga Aí quando você Pegar a chave Que joga ela Pra baixo Em cima Corta a tensão Ou seja Nessa partezinha Aqui já Não tem tensão Cortou Tá zero Agora embaixo Tem Embaixo Tem tensão Aí joga Pra cá Já passa Direto Não passa Pelo diodo Já passa Direto Entrando Aqui Ó Entrando No catodo Do diodo Que já Não vai Não vai ter Perda Né? Passa direto Por isso Que a Luminária Os LEDs Você vê Que ela acende No brilho Total E realmente É isso Que acontece Ok? Então é isso Aí Ó Essa foi A alteração Que eu fiz Aqui A minha Luminária Automática Caseira Olha só Eu vou Colocar Vou conectar De novo Aqui O fio Aqui E com Auxilo De uma Chave Eu vou Apertar Vou apertar Aqui Pra que não Escape Novamente Né? Pronto Tá aí Por que A luminária Tá acesa Porque eu Não conectei A nossa Fonte Na rede Elétrica Quando eu Conectar Na rede Elétrica Vai Apagar A luminária E vai Começar A carregar As baterias A bateria Vai ficar Carregando O modo De flutuação Não danifica A bateria Ok? Vou tirar Aqui a câmera Do tripé No modo De flutuação Não danifica A bateria Né? Isso aí Quem entende Da eletrônica Sabe disso Agora Vou conectar Aqui ó Vou conectar O carregador Aqui Observe Quando eu Conectar O carregador Na rede Elétrica Não desligou Porque Aqui Tava Tinha cortado Tava desligado Aqui né? A chave Mas quando Eu tirar O carregador Vai acontecer Isso aqui ó Deixa eu puxar Aqui com um pouco Meio duro Ó Tá vendo? Quando eu tiro O carregador Da tomada A fonte Da tomada A nossa lâmpada Ela acende A nossa luminária Ela acende Por quê? Porque o nosso circuito Aqui o automático Ele reconheceu Que não tá tendo Alimentação aqui No circuito Entendeu? Aí é onde é que ele Entra em ação Uma hora ele tá armado Outra hora ele tá desarmado Quando eu conecto Novamente Ou seja Quando Chegar a energia Na Na sua residência Aí Vai acontecer Isso aqui ó Deixa eu encaixar Aqui Essa tomada Ela não tá Muito Legal Deixa eu ver Aqui Esse fio Aqui Pessoal Não tá Muito 100% Não Aqui Esse fio Aqui Tá com mau contato Ó Tá vendo? Ó Mal contato Tá com mau contato Aqui Deixa eu tirar Carregador De novo Novamente Acionou Vou conectar O carregador A fonte Né? Porque tá com mau contato Aqui Esse fio Deixa eu ver Se eu conserto ele Já volto É isso aí pessoal Voltando aqui ó Esse fio Do carregador Eu tive olhando ele O que acontece Que Quando eu Desencapo Eu vi Que ele tá Meio que preto Os fios Né? Os filamentos Tão preto Ou seja Logo em breve Vou ter que Abrir E colocar aqui Uns fiozinhos Aqui Substituir Esse cabo Por esses fios Aqui ó Tá? Que tá dando mau contato Então Mas tá funcionando Como eu falei pra vocês Coloquei esse interruptor Justamente pra isso Porque eu tava tendo Esse problema O cabo aqui Da minha Da minha fonte Então Por isso que eu coloquei Aqui esse interruptor Tá? Tá ligado na rede elétrica A fonte Aqui Tá carregando As baterias Quando faltar Energia Vai acionar O O circuito Ele vai deixar De carregar a bateria E agora Ele vai Passar Alimentar A nossa Luminária Né? Ou seja A bateria O nosso sistema Aqui automático Vai reconhecer Que não tem energia E ele vai fazer O seu trabalho Aí né? Deixando Passar aqui A tensão Da bateria Pra alimentar A plaquinha Que no caso Aqui É a placa De LED Né? Com esses LEDs Aqui Eu vou simular Aqui que faltou energia Ó Acontece isso Né? Esse interruptor É um simulador Chega energia Desliga Agora ele tá Carregando a bateria Faltou luz Ele corta Né? Ele vai O circuito Vai entrar agora Num A função Aqui de trabalho Né? Vai Fazer com que A nossa luminária Ela fique acesa Aí Tá? Então tá aí Ó Vou botar aqui Um modo Mais forte Tá aí Ó Aí Brilho total Tá? Tá no brilho total Aqui Vou botar no brilho No brilho baixo Brilho baixo Brilho baixo Faltou luz A nossa A nossa luminária Ela entra em ação Chegou luz Chegou energia Cortou Agora Tá mantendo a bateria Carregada A bateria tá em flutuação Tá? Então é isso aí Pessoal É um Sistemazinho Automático Simples Quem tiver interesse De montar Um igualzinho Esse meu aqui Manda seu e-mail Pra mim Que eu faço um desenho E mando pra você Tá? Não vou deixar O desenho Nesse vídeo Não vou mostrar Né? Porque É o mesmo Desse aqui É esse mesmo circuitozinho Aqui Esse desenho Aqui Não muda nada A única coisa Que eu fiz aqui Foi Algumas Algumas Alterações Né? Que foi Interruptor Os conector E a chave Se a letura Só isso Mais nada Tá? Pronto aqui Mas se você Não tiver entendendo Essa montagem Zinha aqui Essa gambiarra Que eu fiz Você Manda seu e-mail Pra mim Que eu mando Um Um desenho Rascunho Pra você Tá bom? Olha só Aqui você pode Colocar na parede Né? Bota os parafusos Zinho aqui Ó Pra fixar Na parede Aí ó Ou coloca Dentro de uma caixinha Lembrando Isso aqui Não dá choque Mas você Tem que tomar Cuidado Pro se encostar No outro Pra não Dar um curto Circuito Ok? Eu vou tirar Aqui ó Vou tirar Aqui o carregador A fonte Aqui é um pouco Meio duro Tirei Pronto Aí A câmera Tá perdendo Foco Aí Pessoal É isso aí Vou ficando por aqui Um forte abraço E até o próximo vídeo Tirei Aqui ó Ê